Até à sala. Boa noite a todos. Olá! Oh, Cristiana, está vestida de quê? Eu estou vestida de princesa. Eu ia dizer que era de rainha má. Estou a brincar. Estou a brincar. E sabe porquê? Não, era impossível. Poderia ser a rainha da Branca de Neve. Porque a rainha da Branca de Neve, apesar de ser má, era lindíssima. Portanto, eu estou apenas a provocá-la. Eu já percebi, mas eu sou bozinha. Eu sei que é, eu sei que é. Ora, muito bem, portanto, boa noite a todos. Esta é a nossa primeira noite de nomeações. E a voz tem algo para vos dizer. Ouçam com atenção. Vamos a isso. Esta é a voz. No reencontro espera-se o inesperado. E esta noite não será diferente. Tal como a voz disse no domingo, as pulseiras que têm no pulso podem e vão ditar a vossa sorte no jogo. Oh, meu Deus. Oi. O César, não sou de entrevista. São os concorrentes que têm mais pulseiras vermelhas. Mas a Karina detém pulseiras verdes e o César não. Por este motivo, esta noite, o César está automaticamente nomeado. Ok. Muito bem. Portanto, César está nomeado e vai juntar só o Diogo, que já está nomeado desde o passado domingo. Mas atenção. Eu vou pedir ao Savate que se dirija já ao confessionário. Não vamos ficar por aqui em relação a nomeações. Savate pode ir já para o confessionário, que eu vou falar consigo já em primeiro lugar. Estava eu a dizer aos seus colegas, Savate, que não vamos ficar por aqui em nomeações e eu vou ter a oportunidade de conversar com todos, consigo também César, claro, e com o Diogo também, no confessionário. Portanto, até já. Esta noite ainda agora começou e já estamos com dois nomeados. Até já. Esse coração é para mim, Fani. Até já. É para si e para todos os que nos estão a ver. Tchau, tchau, tchau.